Duas pessoas ficaram feridas no acidente entre dois caminhões e uma caminhonete ontem à noite na BR-267 em Leopoldina, na zona da Mata Mineira. A caminhonete seguia para Leopoldina e um dos caminhões ia no sentido contrário, no sentido juiz de fora. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, um outro caminhão surgiu do nada, ultrapassou o primeiro caminhão de forma irregular e causou o acidente. Para tentar evitar a batida, o motorista da caminhonete invadiu a contramão e acabou batendo no outro caminhão. O motorista que causou o acidente não parou e fugiu do local. Os dois ocupantes da caminhonete ficaram feridos. Eles foram levados pelo SAMU para atendimento no pronto-socorro de Leopoldina. O carona já foi liberado e o motorista segue internado em observação. O condutor do caminhão, de 39 anos, não ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito local. Houve derramamento de óleo na pista e o corpo de bombeiros jogou serragem na pista. O guincho levou a caminhonete para o pátio do Detran.